Conta 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 Preciso 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 Arquitetura 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 Violência 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 Algria 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 Alegria Danificar 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 Presente Presente Declaração 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 Disciplina 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 Situação 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 Conta Conta Preciso Preciso Arquitetura Arquitetura Violência Violência Alegria Alegria Danificar Danificar Presente Presente Declaração Declaração Disciplina Disciplina Situação Situação Atrai 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 Falar 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 Concreto 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 Dados W W W Admiração 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 Especular Especular perforar 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 Reciclar 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 Planar 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 Benefício 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 Atrai Atrai Falar Falar Concreto Concreto Dades Dades Admiração Admiração Especular Especular Perfurar Perfurar Reciclar Reciclar Planar 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 Benefício Benefício Recorrer 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 Persuadir 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 Assentimento 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 Luvã 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 Dente 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 Armazenamento 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 Alegrar 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 Denso Denso Moderado 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 Incómodo 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 Recorrer Recorrer Persuadir 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 Assentimento 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 Luvã Luvã Dente 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 Armazenamento 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 Alegrar 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 Denso Denso Moderado 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 Incómodo 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 Resgatar 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 Analisar 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 Miséria 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 Exigem 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 Campeão 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 Relacionar 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 Especialista 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 Propósito 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 Lazer 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 Desfarce 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 Resgatar Resgatar Analisar 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 Miséria 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 Exigem 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 Campeão 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 Propósito. Lazer. Lazer. Disfarce. Disfarce. Imenso. 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 Afirmação. 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 Economia. 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 Órbita. 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 estádio preencha 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 declínio 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 resmungar 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 grave 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 imenso imenso afirmação afirmação economia economia órbita órbita ao controle ao controle estádio 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 preencha preencha declínio declínio resmungar resmungar grave 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 diâmetro 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 Gerar 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 Decorar 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 Passado 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 Universidade 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 Graduado 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 Calão 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 Procriar 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 Eleção 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 Acidente 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 Diâmetro 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 Gerar 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 Decorar 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 Passado Passado Universidade 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 Graduado Graduado Calão Calão Procriar 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 Eleção 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 Acidente 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 Encantar Recomendar 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 Comum 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 Reprovação 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 Pregar 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 Transformares 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 Agricultura 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 Intrincado 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 Maré 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 Discurso 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 Encantar Encantar Recomendar 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 Comum 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 Reprovação 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 pregar pregar transformar transformar agricultura agricultura intrincado intrincado maré discurso discurso já 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 curar 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 astronomia 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 confiável 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 swel 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 p omd Ponte 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 Representar 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 Esplêndido 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 Expedição 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 Queixa 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 Curar 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 Astronomia Astronomia Confiável Confiável Pessoal 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 Ponte 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 Representar Representar É Apêndido Esplêndido Queixa 久itat Capaz 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 Majestade 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 Pressão 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 Alfabetizado 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 Fornecer 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 Colaborar 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 Enfrentar 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 Viver 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 Abril 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 Biogum 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 Capaz Capaz Majestade Majestade Pressão Pressão Alfabetizado Alfabetizado Fornecer Fornecer Colaborar Colaborar Enfrentar Enfrentar Dever Viver Viver Abrigo 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 Biogum Biogum Ilustrar 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 Consumir 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 Infinito 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 Personalidade 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 Expor 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 Quantidade Indústria 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 Traidor 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 Desordem 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 Implicar 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 Ilustrar Ilustrar Consumir Consumir Infinito Infinito Personalidade 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 Expor Expor Quantidade 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 Indústria 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 Traidor 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 Desordem Desordem Implicar 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 Informação Organização 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 Cospico 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 Nomear 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 Superado 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 Exigir 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 Riqueza 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 Estranho 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 Trono 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 Tímido 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 Sem 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 Organização Organização Cospico Cospico Tímido Nomear 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 Riqueza Estranho Estranho Trono Trono Tímido Tímido Dialeto 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 Conservador 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 Ansear 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 Adotar 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 Obedecer 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 Física 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 Escalar 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 Único Único único, 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 irritar, 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 oponente, 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 dialeto, dialeto, conservador, conservador, ansiar, ansiar, adotar, adotar, obedecer, obedecer, física, física, escolar, 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 único, único, irritar, irritar, oponente, oponente, satisfazer, 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 estável, 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 Partem, 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 partem. Permissão, permissão, permissão. Permissão, manter, 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 abstrato, 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 abstrato. Abstrato, esquecimento, esquecimento, esquecimento. Refúgio, 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 refúgio. Propriedade Satisfazer Estável Partem, partem, partem. Período Período Permissão Permissão Manter Manter Abstrato 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 Esquecimento Esquecimento Refúgio Refúgio Propriedade 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 Experiência 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 Congelada 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 Dívida 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 Auxiliado 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 Oficial 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 Paz 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 Repreender 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 Assistente 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 Tato 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 Durante 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 Experiência Experiência Congelar Congelar Dívida Dívida Auxiliado Auxiliado Oficial Oficial Paz 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 Repreender Repreender Assistente Assistente Tato 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 Durante Durante Acompanhar 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 Abordagem 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 Vegetal 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 Vago 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 Conceder conceder padronizar 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 Utilizar 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 significado secretário secretário assimilar 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 acompanhar acompanhar abordagem vegetal vegetal vago vago conceder padronizar padronizar utilizar significado 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 secretário secretário assimilar assimilar profissão 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 sintoma 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 repouso 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 Estatura 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 Estado 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 Escrutínio 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 Frango Frango Franco Franco Reduzir 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 Temporada 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 Pressa 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 Profissão Profissão Sintoma Sintoma Repouso Repouso Estrutura Estrutura Estado Estado Escrutínio Escrutínio Franco 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 Reduzir Reduzir Temporada 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 Pressa Suportar 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 Subir 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 Empregar 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 Imediato 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 Vingança 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 Residentes 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 Física 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 Responsável 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 Sofá 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 Aristocracia 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 Suportar Suportar Subir Subir Empregar Empregar Imediato Imediato Vingança Vingança Residente 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 Física 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 Responsável 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 Sofá 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 Aristocracia 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 Desconcertar 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 Catástrofe 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 Parece 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 A floresta 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 Entrevista 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 Escassez 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 Fascinar 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 Opor 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 Reação 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 Corredor 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 Desconcertar Desconcertar Catástrofe 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 Parece 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 A floresta A floresta A floresta Entrevista 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 Escassez 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 Fascinar 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 Opor 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 Reação 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 Corredor 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 Aparente 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 Harmonia 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 Instrução 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 Dartmouth Morora Morria 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 Maioria Conferência 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 Concessão 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 Luto 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 Especializar 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 Distinto 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 Embaraçar 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 Aparente Aparente Harmonia Harmonia Instrução Instrução Maioria Maioria Conferência 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 Distinto Embaraçar Embaraçar Excelente 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 Angústia 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 Assombrar 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 Paixão 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 Trabalho 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 Higiene 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 RISCO 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 DISCUTIR 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 SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO CIENTÍFICO 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 EXCELENTE EXCELENTE ANGÚSTIA ANGÚSTIA ASSOMBRAR 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 PAIXÃO PAIXÃO TRAVALHO TRAVALHO HIGIENA HIGIENA RISCO RISCO DISCUTIR DISCUTIR SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO DIXIO CENTÍFICO DIXIO CIENTÍFICO DIXIO IMPORTANTE Guerra Guerra Deficiente 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 Adaptar 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 Proposição 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 Ajustar 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 Mercadoria 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 Ocupar 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 Escape 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 Portante 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 Adquirir 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 Guerra Guerra Deficiente 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 Adaptar 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 Proposição Proposição Ajustar 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 Mercadoria Mercadoria Ocupar 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 Snow Ingendeine Adquirir, Deslizar, 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 Resistir, 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 Sembolizar, 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 Curva, 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 diário, diário, diário. Opinião, 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 opinião. Tortura, 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 política, política, política. Popa, popa, popa. Dissoluto. 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 Deslizar. Deslizar. Resistir. Resistir. Simbolizar. Simbolizar. Curva. 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 Diário. Diário. Opinião. Opinião. Tortura. Turma. 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 Depressivo. 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 Verificar. 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 Experimentar. 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 Relembrar. 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 Educação. 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 Respirar. 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 Contribuir-se. 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 Arrogante. 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 Arrogante Remédio 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 Expansão 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 Depressivo Depressivo Verificar Verificar Experimentar Experimentar Relembrar Relembrar Educação Educação Respirar Respirar Contribuir Contribuir Arrogante Arrogante Remédio Remédio Expansão 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 Perspetiva 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 Temos 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 Restringir 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 Sólido 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 Portão 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 Testemunha 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 Sistema 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 Autor 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 Atrito 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 Senior 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 Perspetiva Perspetiva Temos 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 Restringir Restringir Sólido Sólido Portão 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 Autor Atrito Atrito Imaginação 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 Desaparecer 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 Satisfação 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 Destrutivo 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 Ataque 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 Avisão 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 Concurso 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 Relance 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 Velório Conceito 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 Imaginação Imaginação Desaparecer Desaparecer Satisfação Satisfação Destrutivo Destrutivo Ataque Ataque Adição Adição Concurso Concurso Relance Relance Velório Velório Conceito Conceito Proporção 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 Comparecer 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 Potencial 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 Estéreo 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 Conhecer 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 Dinheiro Alternativa 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 Segundo 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 Quimulto 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 Lembrar 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 Proporção Proporção Comparecer Comparecer Potencial Potencial Estéril Estéril Conectar 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 Dinheiro 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 Alternativa 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 Segundo 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 Tumulto 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 Esconder 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 PONOSO ARGUMENTO 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 SEMIANTE 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 AFINALMENTE 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 PAVOR 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 DIFUNDIDO 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 Aceita, 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 aceita. Conta uma mentira, conta uma mentira, conta uma mentira. Conta uma mentira, absurdo, 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 absurdo. Esconder, esconder. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Argumento. Argumento. Semelhante. Semelhante. Afinalmente. Afinalmente. Pavor. Pavor. Difundido. Difundido. Aceita, aceita. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Absurdo. Absurdo. Imaginariam. 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 Persistir. 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 Proteger. 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 Alimentação. 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 Provista. 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 Tesouro Tesouro Chegada 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 Caçar 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 Biologia 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 Decreto 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 Persistir Proteger Proteger Alimentação Alimentação Revista Revista Tesouro Tesouro Chegada Chegada Caçar Caçar Biologia 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 Decreto 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 Raramente 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 Humanidade 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 Consciente 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 Substância 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 Ofender 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 Apetite 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 A figura 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 Trégua Espero Raramente Humanidade Humanidade Consciente Consciente Substância 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 Ofender Ofender Apetite Apetite Trégua Trégua Espero Espero Resposta 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 Realizar 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 Confundir 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 Alarme 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 Estor 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 Alarme Estor Alarme Estor Alarme Culpa 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 Confundir. Confundir. Casar. Casar. Alarme. Alarme. Infância. Infância. Iradairo. Iradairo. Estornauta. Estornauta. Culpa. Culpa. Flar. 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 Antiguidade. 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 Especial. 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 Estátua. 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 Raro. 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 Raro Traço 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 Choque 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 Atitude 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Chão 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 Eficiência 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 Antiguidade Antiguidade Especial 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 Estátua 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 Raro Raro Traço 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 Choque 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 Atitude Atitude masterpiece Faça um plano Faça um plano Eficiência Eficiência componente 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 com licença com licença com licença Com licença, doação, 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 paciente, paciente, paciente. Complicado, 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 frágil, frágil, frágil frágil fé 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 dobrado 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 maravilhoso 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 adotivo 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 componente componente com licença com licença doação doação paciente paciente complicado 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 frágil 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 fé fé é dobrado 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 maravilhoso 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 adotivo 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 herói 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 nacionalidade 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 Folhagem 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 Diligente 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 Antipatia 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 Implemento 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 Explorar 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 Conformidade 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 Comparar Herói Nacionalidade Folhagem Diligente Antipatia Antipatia Implemento Implemento Explorar Explorar Conformidade Conformidade Proporcionar Proporcionar Comparar 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 Domínio 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 Modesto 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 Metrópolo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia investir Investido 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 Prejudicial 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 Obrigação 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 Prender 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 Consequência Temperatura 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 Domínio Domínio Modesto Modesto Metrópole Metrópole Hoje em dia Hoje em dia Investir Investir Prejudicial Prejudicial Obrigação Obrigação Prender 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 Consequência Consequência Temperatura Temperatura República 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 Fundição 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 Simetria 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 Navegação 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 Estágio 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 Negligência 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 Suave 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 Antiguidade 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 Oportunidade 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 Lixo 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 República República Fundição Fundição Simetria Simetria Navegação Navegação Estágio Estágio Negligência 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 Suave Suave Antiguidade Antiguidade Oportunidade Oportunidade Lixo Lixo Entusiasmo 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 Ansioso 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 Jurar 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Psicologia 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 Incentivar 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 Passar 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 Nu 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 Torcer 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 Fiel 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 Entusiasmo Entusiasmo Ansioso Ansioso Jurar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Psicologia 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 Incentivar 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 Passar 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 Nu Nu Torcer Torcer Fiel Fiel Destino 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 Consolo 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 Derrera 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 Suspeito 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 Galeria 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 Ligação 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 Silêncio 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 CRIATURA 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só TRIMESTRE 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 DESTINO DESTINO CONSOLO CONSOLO BARRERA BARRERA SUSPEITO SUSPEITO GALERIA GALERIA LIGAÇÃO LIGAÇÃO SILÊNCIO 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 DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ TRIMESTRE 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 FOTO 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 CERCAR 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 Felicitar 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 Despertar 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 Vácuo 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 Descanso 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 Abandono 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Foto 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 Cercar 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 Pasto 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 Felicitar 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 Despertar 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 Vácuo Vácuo Descanso 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 Abandono 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 Ao longo Ao longo Ao longo Mês de subsistência Mês de subsistência Ambigo 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 Escultura 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 Horrível 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 Notório 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 Reforma 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 Convite 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 Compreender-se 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 Hospitalidade 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 Contraditória 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 Contágio 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 Ambigo Ambigo Escultura Escultura Horrível Notório 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 Reforma Reforma Convite 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 Compreender Compreender Hospitalidade 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 Contraditória 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 Contágio Contágio insistir 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 tintura 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 envergonhado 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 costumeiro 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 procurar 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 investigar 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 ocupação 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 Estante 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 Perdão 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 Conclusão 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 Insistir Insistir Tintura Tintura Envergonhável Envergonhável Costumeiro Costumeiro Procurar Procurar Investigar Investigar Ocupação Ocupação Estante Estante Perdão Perdão Conclusão Conclusão Perapia 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 Aspeto 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 Transição 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 Transbordar 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 Exótico 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 Premium 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Colónia 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 Carreira 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 Ilegalmente 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 Terapia Terapia Aspeto Aspeto Transição Transição Transbordar Transbordar Exótico Exótico Prémio Prémio Ser bom para Ser bom para Ser bom para Colónia Colónia Carreira Carreira Ilegalmente 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 Custo 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 Produtos 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 Frente Fonte 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inspiração 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 Resolver 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 Orador 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 Empreendimento 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 Enexar 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 Frente Frente Fonte Fonte Em vez de Em vez de Inspiração Inspiração Resolver Resolver Orador Orador Empreendimento Empreendimento Anexar Enviar 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 Química 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 Ditador Predizer 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 Capacidade 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 Ampliar 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 Altura 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 Colicar 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 Alma 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 Enviar Enviar Química Química Ditador Ditador Predizer Predizer Capacidade Capacidade Ampliar Ampliar Extensão 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 Altura 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 Colicar Colicar Alma Alma Alme Kodnar 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 Sátira 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 Profecia 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 Imperativo 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 identificar imamorial 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 aumentares 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 comunicar 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 maravilha 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 calças 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 sátira profecia profecia imperativo imperativo identificar 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 imamorial 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 aumentares aumentares comunicar 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 maravilha 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 calças 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 acalentar 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 Plástico 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 Variar 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 Garagem 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 Nubuloso 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 Adversidade 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 Intável 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 Oferta 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 Transparente 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 Adversidade TRANSFERIR-SE ACALENTAR PLÁSTICO PLÁSTICO VARIAR VARIAR GARAGEM GARAGEM NEBULOSO NEBULOSO ADVERSIDADE ADVERSIDADE NOTAVEL 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 OFERTA OFERTA TRANSPARENTE TRANSPARENTE TRANSFERIR-SE TRANSFERIR-SE OCORRER 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 I-LE-TE-AZ I-LE-DA-Z 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 PREPARAR Preparar Utilitário 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 Montente 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 Primitivo 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 Explicar 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 Meditar 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 Associado 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 Citar 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 Ocorrer Ocorrer Herdar 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 Preparar 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 Utilitário Utilitário Montenário 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 Meditar Associado Associado Citar Citar Previsão 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 Alterar 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 Tormento 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 A filosofia 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 Picante Apreciar 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 Conveniência 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 Contraste Contraste Contraste, 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 previsão, previsão, alterar, alterar, tormento, tormento, a filosofia, a filosofia, espécime, espécime, criança, picante, picante, apreciar, apreciar, conveniência, conveniência, contraste, contraste, exercício, 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 sinceridade, 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 idiota, 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 referir-se, 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 contar com contar com contar com contar com o comunismo o comunismo o comunismo o comunismo o comunismo incidente 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 constante 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 PUSSTANTY PECOC 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 VOGA 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 EXERCÍCIO EXERCÍCIO SINCERIDADE SINCERIDADE IDIOTA IDIOTA REFERIR REFERIR CONTAR COM CONTAR COM O COMUNISMO O COMUNISMO O COMUNISMO INCIDENTE INCIDENTE CONSTANTE CONSTANTE PECOTSE 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 VOGA VOGA PECOTA PECOTO 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 COMPLETO completo nativo 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 posteridade 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 desistir 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 alegre 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 compactares 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 Lógica 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 Pausa 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 Encarnar 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 Pecado Pecado Completo Completo Nativo Nativo Posteridade Posteridade Desistir Desistir Alegre Alegre Compactar Compactar Lógica 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 Pausa 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 Encarnar Encarnar MASTIGAS 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 VENTO 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 CARIMBO 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 IMITAÇÃO 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 BEM-STAR 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 SOBRE 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 HORROR 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 TACIAR 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 TRESIAR TRESIAR TACIAR PRESERVAR 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 Vidro 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 Mastigaço Mastigaço Vento Vento Carimbo Carimbo Imitação Imitação Bem-estar Bem-estar Sobre Sobre Horror Horror Pesear 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 Preservar 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 Vidro Vidro Toss 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 Preferível Preferível Derramar 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 Que Meia-noite 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 Verso 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 Tirania 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 Limitar 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 Torção 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 Tosse Tosse Preferível 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 Derramar Derramar Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Proveja 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 Meia-noite Meia-noite Verso 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 Tirania Verso 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 Torção, ameaça, 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 ameaça. Barganha, 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 permitires, permitires, permitires. Discípulo, 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 discípulo. Deserto, 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 deserto. Negrau, negrau, negrau. Renda, renda, renda. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Laço, 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 laço. Orientação, 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 orientação. Ameaça, 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 barganha, barganha, permitir, permitir, discípulo. Discípulo, deserto. Deserto, deserto. Negrau, negrau. Renda, renda. Renda, renda. Compartilhar, compartilhar. Laço, laço. Orientação, orientação, orientação. Anterior, 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 anterior. Alvo. 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 estrutura, estrutura, bilhão, 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 câncer, 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 câncer Inteira Inteira Juste 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 Anterior Anterior Alvo Alvo Cronograma Cronograma Enfeite Enfeite Estrutura Estrutura Bilhão Bilhão Câncer Câncer Tratar Tratar Inteira Inteira Juste 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 Piura 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 Geri 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 Arrepender 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 Temporário 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 Profundo 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 Aprovar 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 Conveniente 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 Fenómen 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 Estima 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 Testemunho 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 Piorar 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 Gerir Gerir Arrepender 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 Temporário 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 Profundo Profundo Aprovar Aprovar Cosmo Degrees Convenimento Conveniente 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 Definimento Velocamente Fenómeno Fenómeno Estima 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 Testemunho Testemunho Patentes 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 Madeira 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 Terra 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 Praga 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 Produção 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Genome 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 Típica 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 Comportes 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 Constituição 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 Patente Patente Madeira Madeira Terra Terra Praga Praga Produção 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 Duque Duque Renome Renome Típica Típica Comportes 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 Constituição 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 Surpreender 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 Diplomacia 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 Agarrar 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 Médio 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 Inclinar 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 Adequado 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 Providência 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 Justificar 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 Glicado 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 Surpreender Surpreender Diplomacia Diplomacia Agarrar Agarrar Mês Mês Médio Médio Inclinar Inclinar Adequado Adequado Providência Providência Justificar 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 Glicado 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 Compensar 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 Cultar 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 Misericórdia 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 Rapidez 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 Mérito 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 Empresa 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 Impressionante 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 Decidir 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 Seguro 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 Poluição 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 Compensar Compensar Cultar Cultar Misericórdia Rapidez Rapidez Mérito Mérito Empresa 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 Impressionante Impressionante Decidir Decidir Seguro Poluição 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 Sugerir 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 Pagão 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 Satellite 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 Necessário Necessário Necessária Reunir 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 Perplexo 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 Contenda 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 Colar 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 Ignorância 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 Sugerir Sugerir Pagão Pagão Satellite Necessário Necessário Reunir Reunir Perplexo Perplexo Contenda 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 distribuir, convencer, 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 convencer banho, 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 descreveres, descreveres, descreveres. Efeito, 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 retorna, retorna, retorna. Compra, 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 compra. Dispensar, 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 dispensar. Corresponder, corresponder, corresponder. Corresponder, rotina, rotina, rotina. Incrível, incrível. Incrível, incrível. Convencer, convencer. Banho, 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 descreveres, descreveres. Efeito, 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 efeito. Retorna, retorna, retorna. Compra Compra Dispensar Dispensar Corresponder Corresponder Rotina Incrível Incrível Segurança 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 Melhorar 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 Habitar 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Análise 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 Morrer Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Infantil 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 Sofra 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 Metade 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 Anarquia 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 Segurança Segurança Melhorar Melhorar Habitar Habitar Relação sexual Relação sexual Análise Análise Morrer de fome Morrer de fome Infantil Infantil Sofra Sofra Metade Metade Anarquia Anarquia Expresão 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 Impulso 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 Silencioso 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 Apropriado 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 Espetáculo 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 Fardo 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 Diminuir 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 Caridade 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 Triunfo 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 Traição 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 Expresão 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 Impulso Impulso Silencioso Silencioso Apropriado 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 Espetáculo 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 Fardo 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 Diminuir 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 CARIDADE CARIDADE TRIUNFO TRIUNFO TRAIÇÃO TRAIÇÃO INDPIDENT INDPIDENTE INDPIDENTE INDPIDENT INDPIDENTE PUNT 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 EASTER Criativo 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 Prisão 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 Épica 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 Subúrbio 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 Poucos 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 Subúrbio 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 Digestão Cibonete 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 Independente Independente Ponto Ponto Criativo Criativo Prisão Prisão Época Época Subúrbio Subúrbio Poucos Poucos Excluir Excluir Digestão Digestão Cibonete 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 Realização 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 Continuar 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 Reembolso 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 Rezo 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 Aviação 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 Consultar 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 Combustível 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 Andida 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 Contemplar 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 Realização Realização Elementar Elementar Continuar Continuar Reembolsa Reembolso Rezo 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 Aviação Aviação Consultar Consultar Combustível Combustível A medida A medida Contemplar Contemplar Procedimento 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 Exportar Fama 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 Sensato 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 Ministro 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 Garantir 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 Flutuador 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 Ficção 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 Tragédia 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 Capacete 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 Procedimento Procedimento Exportar Exportar Fama Fama Sensato Sensato Ministro Garantir Garantir Flutuador Flutuador Ficção Ficção Tragédia Tragédia Capacete Capacete Elegia 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 Ganho 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 Entregar 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 Quase 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 Geleira 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 Compaixão 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 Dignidade 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 Eutricidade 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 Ética 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 Elegia Elegia Questão Questão Ganho Ganho Entregar Entregar Quase Quase Geleira Geleira Compaixão Compaixão Dignidade Dignidade Eutricidade Eutricidade Ética Ética Manuscrito 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 Repetir 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 Destruir-se 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 Ridículo 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 Perceber 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 Circular 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 Determinar 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 Declarar 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 DESENVOLVE 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 TEMPERANÇA 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 MANUSCRITO MANUSCRITO REPETIR REPETIR DESTRUIR DESTRUIR RIDÍCULO RIDÍCULO PERCEBER PERCEBER CIRCULAR CIRCULAR DETERMINAR 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 DECLAR 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 TEMPERANÇA 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 TRAVESSURA 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 Orgulhoso 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 Felicidade 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 Po 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 Emancipar 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 Enigma 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 Grato 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 Memória 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 Adoração 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 Interação 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 Travessura Travessura Orgulhoso Orgulhoso A felicidade A felicidade Pó Pó Emancipar Emancipar Enigma Enigma Grato Grato Memória Memória Adoração Adoração Interação Interação Credo 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 Empurrar 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 Grau 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 Forcer 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 opressão beira cripintairo plena 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 credo empurrar empurrar descer grau grau florescer florescer vítima vítima operação operação beira 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 cripintairo 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 plena plena ormac fundação 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 foundations fundação epidemia 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 Sério 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 Teatro 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 Confiança 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 Nervoso 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 Tensão 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 Reino 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 Conspiração 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 Fluxo Fundação Epidemia Epidemia Série Série Teatro Confiança Nervoso 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 Tensão Tensão Reino Reino Conspiração Conspiração Fluxo Fluxo Sena 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 Produzir 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 Atributo 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 Vencimento 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 Falácia 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 Mexer 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 Vajular 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 Solitário 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dividir 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 Sena Sena Produzir Produzir Atributo Atributo Vencimento Vencimento Falácia 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 Mexer Mexer Vajular Vajular Sele Podem Comida Em Solitário O suficiente O suficiente Dividir Dividir Privado 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 Fornecem 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 Discussão 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 Substituto 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 Raio 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 Dificuldade 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 Inspecionar 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 Visão 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 selvagem 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 postregar 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 privado privado fornecem fornecem discussão discussão substituto substituto raio raio dificuldade 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 inspecionar inspecionar visão 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 selvagem 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 postregar 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 gratidão 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 apertar 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 Finalmente 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Essencial 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 Empreender 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 Difuso 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 Pulso 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 Prever 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 Conquistar 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 Gratidão Gratidão Apertar Apertar Finalmente 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 Em breve Em breve Essencial Essencial Empreender 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 Prever. Conquistar. Conquistar. Receita. 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 Suplicar. 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 Febre. 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 Cometer. 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 Igual Farinha 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 Formidável 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 Veículo 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 Receita Receita Suplicar Suplicar Febre Febre Cometer Cometer Embarcar Embarcar Paciência Paciência Igual Igual Farinha 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 Formidável 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 Veículo Veículo Positivo 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 Desgraça 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 Depender 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 Mobília 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Generoso 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 Generalização Piedade 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 Trair Dramaturgo 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 Positivo Positivo Desgraça Desgraça Depender Depender Mobília Mobília De várias De várias Generoso Generoso Generalização Generalização Piedade Piedade Trair Trair Dramaturgo Dramaturgo Dobrar 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 Imposto 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 Dominar 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 Subtrair 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 Equipar 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 Luta 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 Possível 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Pista 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 Lançamento 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 Dobrar Dobrar Imposto Imposto Dominar Dominar Subtrair Subtrair Equipar 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 Luta 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 Possível Possível Passo largo Passo largo Pista Pista Lançamento Lançamento Suicídio 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 Extinto 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 Bilhetes 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 Traduzir 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 Lixo 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 Analogia 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 Acalmar 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 Cimeira 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 Carne 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 Zelo 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 Suicídio Suicídio Extinto Extinto Bilhete Bilhete Traduzir Traduzir Lixo Lixo Analogia Analogia Acalmar 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 Cimeira Cimeira Carne Carne Zelo Zelo O Cimeira E Alt yaz Zelo 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 A Zelo Zelo próprio estabelecer 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 acordado 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 união 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 em geral em geral em geral em geral reputação 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 Acho arado, 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 arado. Resumir, 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 principalmente, principalmente, próprio. Estabelecer, estabelecer. Acordado, acordado. União, união. Em geral, reputação, reputação. Acho, acho, arado, arado. Resumir, resumir, tendência, 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 tendência. Util 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 Incapacidade 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 ENVOLVER COMBINAR COOPERAÇÃO SE APOSENTAR SE APOSENTAR SE APOSENTAR MINUCIOSO 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 FANTASMA 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 INDIGNAÇÃO 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 TENDÊNCIA TENDÊNCIA ÚTIL ÚTIL INCAPACIDADE INCAPACIDADE ENVOLVER ENVOLVER COMBINAR COMBINAR COOPERAÇÃO 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 SE APOSENTAR SE APOSENTAR SE APOSENTAR MINUCIOSO MINUCIOSO FANTASMA 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 INDIGNAÇÃO INDIGNAÇÃO TREMERS 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 INDICAR 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 EXTREMO 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 velibrar 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 área 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 ativo 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 continente 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 restaurar 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 levantar 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 esporão 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 Indicar Extremo Extremo Librar Librar Área Área Ativo Ativo Continente Continente Restaurar Restaurar Levantar Levantar Esporão Esporão Excepcional 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 Perseguir 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 Direção 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 Ferida 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 Coragem 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 A não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, botão, botão. Suburiar 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 Contato 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 Excepcional Excepcional Perseguir Perseguir Direção Direção Ferida Ferida Coragem Coragem Competir Competir A não ser que, a não ser que, botão, botão, segurear. Segurear Contato Contato Sensível 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 Desilusão 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 Substituir-se. Descendência. 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 Armamento. 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 Conciliar. 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 Decair. 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 Casamento. 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 Interromper. 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 Deleite. 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 Sensível Sensível Desilusão Desilusão Substituir Substituir Descendência Descendência Armamento Armamento Conciliar Conciliar Decair Decair Casamento Casamento Interromper Interromper Deleite Deleite Importam 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 Prospectar 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 Instituição 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 Acelerar 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 Sutil 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 Propor 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 Mistura 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 Falta Lidar 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 Semblante 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 Importam Importam Prospectar Prospectar Instituição Instituição Acelerar Acelerar Sutil Sutil Propor Propor Mistura 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 Falta Falta Lidar 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 Semblante 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 Recurso 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 Facilmente 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 Como um ouro 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 Murchar, 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 classificar, 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 classificar. Persuir 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 Limpar 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 Função 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Antecessor 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 Recurso Recurso Facilmente Facilmente Comumoro Comumoro Murchar Murchar Classificar Classificar Persuir 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 Limpar Limpar Função 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Antecessor Antecessor Avarento 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 Religioso 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 Embarcação 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 Electrónico 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 Sul 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 Identicum 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 Pano Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Comportamento 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 Económico 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 Avarento Avarento Religioso Religioso Embarcação Electrónico Electrónico Sul Sul Idêntico Idêntico Pano Quadro Armação Quadro Armação Comportamento Comportamento Económico Económico Desculpa 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 Obra-prima 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 Prado Prado Consalho 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 Prefácio 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 Apagar 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 Geladeira 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 Voar 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 Congresso 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 Egito 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 Desculpa Desculpa Obra Obra Prima Obra Prima Prado Prado Consalho Consalho Prefácio 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 Apagar 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 Geladeira Geladeira Voar Voar Congresso Congresso Exit Exit Característica 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 Dispositivo 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 Recibo 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 Salário 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 Darómetro 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 Informação 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 Categoria 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 Pobreza 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 Dorido 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 Hábito 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 Característica 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 Dispositivo 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 Recibo 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 Salário 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 Darómetro Darómetro Informação Informação Categoria 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 Pobreza 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 Dorido 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 Hábito 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 Estrangeiro-me Excelente 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 Calendário 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 Gênero 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 Grávida 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 Fundo 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 Estes 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 permanecer permanecer saúde 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 final 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 estrangeiro estrangeiro excelente excelente calendário calendário gênero gênero grávida grávida fundo fundo estes 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 permanecer 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 saúde saúde final 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 pessoa 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 em dobro em dobro em dobro em dobro fábrica 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 placa 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 Puro 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 Passatempo 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 Voto 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Som 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 Providenciar 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 Pessoa Pessoa Em dobro Em dobro Fábrica Fábrica Placa Placa Puro Puro Passatempo Passatempo Voto Voto Com certeza Com certeza Som Som Providenciar Providenciar Dobra 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 É Bono É Bono É Bono Saída 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 Acesso 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 Oceano 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 Solene 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 Aperto 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 Transgressão 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 Aparalho 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 Dobra Abono Abono Saída Saída Acesso Acesso Oceano Oceano Solene Solene Aperto 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 Transgressão Transgressão Aparalho 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 Maduro 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 Nem. 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 Crueldade. 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 Sobrevivência. 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 Bussola. 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 Bússola Condição 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 Sermão 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 Têxtil 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 Acusação 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 Perturbar 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 Ganhar Ganhar Nem Nem Crueldade Crueldade Sobrevivência Sobrevivência Bússola Bússola Condição Condição Sermão Sermão Testil Testil Acusação Acusação Perturbar Perturbar Desprezar 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Dúvida 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 Registro Conduta 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 Sulção 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 Geometria 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 Gastar 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 Modificar 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 Trazer 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 Desprezar Desprezar Ameaçadas Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Dúvida 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 Registro Registro Conduta 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 Solução 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 Geometria 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 Gastar 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 Modificar 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 Trazer 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 Reforçar 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 Recuperar 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 Iresge. 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 Veia. 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 Fluido. 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 Dimit. 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 Enganação. 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 Túmulo. 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 Calcular. 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 Reforçar. Recuperar. Recuperar. Ereje. Ereje. Veia. Veia. Fluido. Fluido. Limite. Limite. Enganação. Enganação. Túmulo. Túmulo. Privar. Privar. Calcular. Calcular. Superar. 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 Exagerar. 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 Gesto. 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 Conformar. 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 DOCUMENTO 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 REINAVE DESESPERO DESESPERO OVESTÁCULO 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 SUPERAR SUPERAR EXAGERAR EXAGERAR GESTO 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 CONFORMAR CONFORMAR RESPONDER RESPONDER DOCUMENTO 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 PESSAPORTE PESSAPORTE REINADO REINADO Desespero Obstáculo Miniatura 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 Zura 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 Retorta 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 Intragir 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 Par 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 Camada 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 Prolongar 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 Conter Conter Missão 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 Acessível 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 Miniatura Miniatura Dura Dura Retorta Retorta Intragir Intragir Par Par Camada Camada Prolongar Prolongar Conter Conter Missão Missão Acessível Acessível Debicar 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 Largo 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 Localização 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 Bruto 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 Partida 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 Vizunhança 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 Insulto 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 Gravidade 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 Danar 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 Acusar 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 Devicar Devicar Largo Largo Localização Localização Bruto 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 Partida Partida Vizunhança Vizunhança Insulto Insulto Gravidade 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 Aproveitar. Aproveitar. Absorver. 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 Finança Redilizar 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 Concentrado 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 Ocasião 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi e GRUSSEIRO 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 BEM SUSTIDO BEM SUSTIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO INFORMAR 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 Aproveitar APROVEITAR ABSORVER ABSORVER FINANÇA FINANÇA READRIZAR READRIZAR CONCENTRADO CONCENTRADO OCASIÃO OCASIÃO CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI GRUSSEIRO 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 interpretar suborno fogo 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 eftar 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 Soborno Fogo Fogo Afetar-se Afetar-se Abandonar Abandonar Estatísticas Estatísticas Exatamente Exatamente Cancelar Cancelar Movimento Chorar Chorar Instalação 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 Serviço 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 Credito 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 Meares de Meares de Meares de Meares de Princípio 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 Grip 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 Estufa 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 Seca 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 Racional 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 Prosseguir, 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 instalação, instalação, serviço. Serviço, crédito, crédito, milhares de, milhares de, milhares de, princípio, princípio, gripe, gripe, estufa, estufa, seca, seca, racional, racional, prosseguir, prosseguir, mente, 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 identificação, 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 descanse, descanse, descanse. Descanse. Despesas. 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 Malícia. 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 Versículo. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Espaço. 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 Importar. 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 Esvaziar. 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 Mente. Mente. Identificação. Identificação. Descanse. 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 Despesas. Despesas. Malícia. Malícia. Versículo. Versículo. Às vezes. Às vezes. Espaço. Espaço. Importar. Importar. Esvaziar. Esvaziar. Vívidu. 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 Campanha. 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 Absoluto. 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 Salmo. 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 Pesquisa. 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 Incurável. 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 Cobertura. 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 Considerar. 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 Chalé. 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 Cuspires. 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 Vívidu. Vívidu. Campanha. 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 Absoluto. Absoluto. São. São. Pesquisa. 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 Incurável. Incurável. Cobertura. Cobertura. Pesquisa. Considerar. Considerar. Chalé. Chalé. Cuspires. Cuspires. Proposta. 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 Obstinado. 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 Treinador. 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 Assumido. 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 Rigoroso. 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 Revolta. 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 Tédio. 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 Equador. 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 Tonte. 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 Público. 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 Proposta. Proposta. Obstinado. Obstinado. Treinador. Treinador. Assumir. Assumir. Rigoroso. 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 Revolta. Revolta. Tédio. 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 Equador. Equador. Tonte. Tonte. Público. Público. Amizade. 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 Problema. 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 Distrito. 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 Evitar 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 Aniversário 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 Defeito 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 Viciado 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 Atrás 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 Soldado 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 Construir 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 Amizade 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 Problema 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 Distrito 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 Evitar 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 Incluir Enversário Aniversário Aniversário Defeito Defeito Aniversário Inversário Justruir Atrás Atrás Soldado Soldado Construir Construir Fritar 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 Expandir 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 Irresistível 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 Fundida 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 Identidade 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 Externo 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 Predaria 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 Atlético 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 Atletico Colocar 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 Parlamento Fritar Expandir Irresistível Irresistível Fundida Fundida Identidade Identidade Externo Externo Predaria Predaria Atlético Colocar Colocar Parlamento Parlamento Incluir 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 Cubradia 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 Devastação 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 Esticam 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 Vieta 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 Qualificar 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 Melancólico 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 Tlescópio TULESCÓPIO DISTANTE NEGATIVO INCLUIR CUVRADIA DEVASTAÇÃO DEVASTAÇÃO STICAM STICAM DIETA QUALIFICAR QUALIFICAR MELENCÓLICO MELENCÓLICO TULESCÓPIO TELESCÓPIO DISTANTE DISTANTE NEGATIVO NEGATIVO OSTENTAR 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 GRAMA 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 Nutriz 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 Operar 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 Mútuo 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 Durável 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 Comprimento 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 Converter 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 Porcento 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Ostentar Ostentar Grama Grama Nutrir Nutrir Operar Operar Mútuo Mútuo Durável 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 Comprimento 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 Converter Converter Porcento 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 Fumaça 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 Bagretela 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 Inspirar 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 Defesa 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 Enganar Esquisito 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 Pedido 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 Território 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 Joia 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 Extrair 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 Desemprego 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 Bagatela Bagatela Inspirar 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 Defesa Defesa Enganar 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 Esquisito 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 Pedido Pedido Debido Esquisito Galer Habitura Exquisito Per Lob calculated Moss うl Co 2005 Que Exquisito desemprego desemprego faculdade 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 anunciar 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 frase 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 popularidade 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 legislação 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 Tentativas 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 Conciso 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 Nervo 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 Proibir 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 Crepúsculo 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 A Faculdade FACULDADE ANUNCIAR ANUNCIAR FRASE FRASE POPLARIDADE POPLARIDADE LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO TENTATIVAS TENTATIVAS CONCISO CONCISO NERVO NERVO PROIBIR PROIBIR CREPUSCULO CREPUSCULO PROVAR 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 VREGONHA 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 Juramento Superfície 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 Gramática 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 Comunidade 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 Máxima 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 Tropeçar 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 Acima 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 Acontecer 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 Provar Provar Vergonha Vergonha Juramento Juramento Superfície Superfície Gramática Gramática Comunidade Comunidade Máxima Máxima Tropeçar Tropeçar Acima Acima Acontecer Acontecer Evidência 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 Conhecimento 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 Selecionar 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 Infos 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 Lacunha Lacunha Valioso 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 Resultado 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo, todo, 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 pontual, pontual, pontual. Evidência, conhecimento, conhecimento, selecionar, selecionar. Ínfase, ínfase. Lacuna, lacuna. Valioso. Valioso. Resultado. Resultado. Assim sendo. Assim sendo. Todo. Todo. Pontual. Pontual. Estimativa. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Contagem. 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 Tender. 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 Estilo. 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 De uma vez, valor, 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 criminoso, 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 torr, 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 frós, fós, Feroz Estimativa Estimativa Lidar com Lidar com Contagem Contagem Tender Tender Estilo Estilo De uma vez De uma vez Valor Valor Criminoso Criminoso Tor Tor Feroz 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 Certo 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 Feminino 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 Indispensável 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 Recompensa 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 Derivar 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 Escolher 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 Definhar 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 Afiado 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 Escravidão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Certo Certo Feminino Feminino Indispensável Recompensa Recompensa Derivar Escolher 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 Definhar Definhar Afiado Afiado Escravidão 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 Bem feito Bem feito Eloquência 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 Promover Exposição 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 Pissageiro 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 Servir 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 Admitem 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 Sentido 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 Aluguel 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 Especialmente 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 Eloquência Eloquência A futuro A futuro Promover Promover Exposição Exposição Pessageiro Pessageiro Servir Servir Admitem Admitem Sentido Sentido Aluguel Aluguel Especialmente Especialmente Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Amor 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 Evita 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 Construtivo 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 significativo 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 Aplauso 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 Contra 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 Menção 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 Suspender 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 Tenir 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 Ponto de vista Ponto de vista Amor Evita Evita Construtivo Construtivo Significativo 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 Aplauso Aplauso Contra Contra Menção Menção Suspender Suspender Tenir Tenir Pedestre 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 Frequentemente 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 Microscópio 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 Excesso 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Sultrar 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 Método 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 Amilitar 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 Conhecer 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 Impressão 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 Pedestre Pedestre Frequentemente Frequentemente Microscópio 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 Excesso 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Sultrar Temer Amilitar Amílio Am do andiro Amilitar 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 Amém Amar Conhecer Impressão Impressão Erro 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 Conversação 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 Falha 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 EMERGÊNCIA 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 PIONEIRO 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 LEOLAR 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 ESTADA 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 CENSURA 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 Atingir. 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 Erro. Erro. Conversação. Conversação. Falha. Falha. Emergência. Emergência. Pioneiro. Pioneiro. Violar. Violar. Estada. Estada. Censura. Censura. Distinguir. Distinguir. Atingir. Atingir. Atenção. 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 Palha. 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 Esforço. 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 definição. Mudança. 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 Mudança Participar 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 Total Total Vestígia 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 Encontro 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 Usó 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 Atenção Atenção Palha Palha Esforço Esforço Definição Definição Mudança Mudança Participar Participar Total Total Vestígia Vestígia Encontro Encontro Usó 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 Planeta 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 Acirmar 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 Queimar 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 Brigo 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 Colheita 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 Guarda 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 Significar 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 Prejuízo 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 Panorama 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 Imigrante 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 Planeta Planeta Afirmar Afirmar Queimar 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 Perigo Perigo Colheita 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 Guarda Guarda Significar Significar Prejuízo 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 Panorama 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 Imigrante 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 Distância 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 Recusar 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 Aceitar 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 Recusar 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 Receber 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 Genuíno 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 Desvaneça 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 Canal 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 Rapidamente 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 Distância Distância Recusar Recusar Aceitar Aceitar Vantagem Sufrágio Sufrágio Receber Receber Genuíno Genuíno Desvaneça Desvaneça Canal Canal Rapidamente Rapidamente Adiante Adiante Aviante Aviante Detalhe 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 CERIMÔNIA 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 INTENTAR 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 MERECER 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 EXTINGUIR 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 MEIO AMBIENTE 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 DESCOBRER 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 Descobrir Descobrir Aplique 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 Plimora 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 Adiante Adiante Detalhe Detalhe Cerimônia Intentar Intentar Merecer Merecer Extinguir Extinguir Meio ambiente Meio ambiente Descobrir Descobrir Aplique 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 Plimora Plimora Termômetro Termômetro Adolescência 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 Sincere 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 Tarefa 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Penetrar 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 Decepcionar 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 Brisa 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 Hipótese 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 Começar 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 Termômetro Termômetro Adolescência 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 Sincer 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 Tarefa 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 Faz de conta Faz de conta Penetrar Penetrar Decepcionar Decepcionar Brisa Brisa Hipótese Hipótese Começar Começar Garantia 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 Atmosfera 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 Alívio 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 Gênio 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 Entretes 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 Animar 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 Supremo 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 Aconselhar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer Reconhecer. Obscurecer. 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 Garantia. Garantia. Atmosfera. Atmosfera. Alívio. Alívio. Génio. Génio. Entreter. Entreter. Animar. Animar. Supremo. Supremo. Aconselhar. 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 Reconhecer. Obscurecer. Obscurecer. Direto. 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 Lamento. 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 Germe Herança 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 Isolar 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 Parcer 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 Padrão 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 Examinar 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 Fresco 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 Elogeu 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 Direto Direto Lamento Lamento Germe Germe Herança Herança Isolar Isolar Preser Preser Padrão Padrão Examinar Examinar Fresco Fresco Elogeu 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 Chaminé 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 Ocance. 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 Fator. 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 Peculiaridade. 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 Inseto. 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 inseto prata 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 refletir 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades avançar 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 imitar 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 chaminé 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 alcance alcance fatores 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 peculiaridade 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 inseto inseto prata 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 refletir 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 nas proximidades nas proximidades avançar 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 imitar 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 Casamento 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 Ruína 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 Comércio 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 Inimigo 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 Oposto 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 Brilhante 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 Ignorar 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 Invadir 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 Doutrina 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 Entrada 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 Casamento Casamento Ruína Ruína Comércio Comércio Inimigo 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 Índico Mão Oposto Tome Spirare ibile Bilhante Bilhante Ignorar Ignorar Invadir Invadir Doutrina Doutrina Entrada 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 Entrada